Agora você vai acompanhar no Cidade Alerta Minas, em primeira mão, as atualizações sobre a operação Má Impressão. Hoje, o Ministério Público deu início a essas investigações da segunda fase da operação. E cinco vereadores estão na mira. É isso, Danilo Caixeta? Boa noite pra você. Oi, Lu. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Sim, cinco vereadores da atual legislatura vão ser investigados pelo Ministério Público Estadual nesta nova fase da operação Má Impressão. Foi classificada como a segunda fase da operação Má Impressão. O que acontece? Bom, a operação Má Impressão, pra gente lembrar o nosso telespectador, foi aquela operação no final do ano passado que investigou os vereadores da cidade pelo uso da verba indenizatória com gráficas, o dinheiro destinado à publicidade da atividade parlamentar. Na época, esses vereadores que usaram o dinheiro da verba indenizatória e que tiveram indícios de irregularidades foram denunciados, inclusive afastados dos mandatos pela Justiça. Muitos deles já foram, inclusive, caçados pela Câmara Municipal. Naquela época, o Ministério Público havia feito um recorte e ia investigar apenas os parlamentares que teriam gasto mais de R$ 100 mil no montante da verba indenizatória desde 2017 pra cá, que foi quando começou a legislatura deste mandato. Agora, nesse novo recorte, serão investigados os parlamentares que gastaram menos de R$ 100 mil. Mais ou menos, Luciana, dá entre R$ 10 a R$ 12 mil, em média, que cada um desses parlamentares teria gasto. São eles, Adriano Zago, Tiago Fernandes, Wilson Pinheiro e pastor Átila Carvalho. Além deles, o vereador Tunico também está sendo investigado. Não por causa do uso da verba, porque ele, este é o vereador Tunico, porque ele, à época, não era vereador, mas ele era assessor parlamentar do vereador baiano, que também está sendo investigado pelo uso irregular da verba indenizatória. E, durante uma delação de um dos empresários, donos de gráfica, que contou a propina que era paga ao vereador baiano, disse ao Ministério Público que quem ia receber o dinheiro desviado da verba indenizatória eram os assessores do vereador. E aí ele citou o vereador Tunico, então assessor de baiano. Por isso é que ele vai ser também investigado nesse novo recorte. Outros três vereadores, que também gastaram menos de R$ 100 mil, já estão sendo investigados pelo Ministério Público. São eles, Michele Bretas, que já, inclusive, renunciou ao mandato. Ela gastou menos. O Ministério Público já tinha feito uma investigação, no caso dela, porque recebeu uma representação com denúncias e provas envolvendo o desvio da verba indenizatória. Antes mesmo da conclusão dessas investigações, ela fez um acordo e renunciou ao mandato. No caso dos suplentes de vereador, Murilo Ferreira e também o Sargento Araújo, eles também já prestaram informações espontaneamente ao Ministério Público, por isso ficaram de fora desse recorte agora dos R$ 100 mil. Agora há pouco eu conversei com o promotor Daniel Marota Martinez, que vai conduzir essas investigações. Mas aí você me pergunta, por que ele vai conduzir? Sendo que ele saiu do GAECO. Sim, o doutor Daniel Marota saiu do GAECO, mas assumiu agora, desde a semana passada, a promotoria de justiça do patrimônio público criminal. E todas as investigações vão voltar para as promotorias de origem. No caso da Operação Má Impressão, volta então para a promotoria do patrimônio público criminal, que agora está sob o comando dele. Por isso é que ele vai dar continuidade com esta segunda fase da operação. Vamos ver o que disse então o promotor, nesta tarde, quando da abertura desses novos procedimentos de investigação criminal, envolvendo outros cinco parlamentares aqui da Câmara de Uberlândia. Vamos investigar os gastos em relação àqueles vereadores que estão abaixo desse teto e não foram investigados ainda. Não há notícias de irregularidades em relação a esses vereadores, mas há necessidade de se apurar a questão dessas empresas, das notas fiscais, para ver se não houver indício algum realmente, o procedimento é arquivado. E também houve a menção a um ex-assessor, de um vereador, que teria possivelmente participado desses fatos, porque seria a pessoa responsável por fazer o contato direto com esse empresário, levar notas fiscais, fazer pagamentos. Esse, então, assessor não foi identificado na época, em razão que foi citado pelo empresário apenas por um apelido. E agora ele finalmente foi identificado. Então também, dentro desse procedimento, vai ser apurado, se houve participação dele em algum fato delitoso ou se não houve. Bom, a gente viu ele falando sobre esse assessor, é o vereador Tunico, o apelido é Tunico, então ele foi citado naquela época e passou por ali despercebido, porque não tinha sido identificado. Agora, parlamentar que é, acabou aparecendo, ganhando os holofotes, e vai ser também investigado diante dessa situação. Bom, é bom a gente explicar para o nosso telespectador que o que foi aberto hoje é um procedimento de investigação criminal, chamado PIC. É um procedimento do Ministério Público, que é o início das investigações. Já é uma investigação, pois já existem fatos, então o promotor já está dando início. Esses vereadores estão sendo investigados pelo Ministério Público. Eles gastaram bem menos do que aqueles outros, que já foram presos, caçados, afastados e tudo mais. Mas gastaram a verba indenizatória. Isso não significa que eles também cometeram alguma irregularidade. Como bem disse o promotor, agora ele abriu um prazo de 10 dias para que esses parlamentares possam apresentar documentos, apresentar suas manifestações ao Ministério Público. E paralelo a isso, também determinou a equipe técnica do Ministério Público que faça uma planilha com todos os gastos desses parlamentares, quais foram as gráficas envolvidas nesses gastos, e vai fazer todo esse levantamento do dinheiro. Depois disso, vai também solicitar informações, dentro do mesmo prazo de 10 dias, à Câmara Municipal, para que a Câmara, o setor de controle interno, também preste informações dos contratos que foram realizados, dos pagamentos que foram autorizados. Então, a gente está falando do início de uma investigação. Não que esses parlamentares agora já estão sendo culpados, a situação não é essa, mas eles sim estão sendo investigados a partir dessa segunda fase da Operação Má Impressão. Luciana, além disso, o promotor também abriu um segundo procedimento investigatório criminal, hoje, que é o procedimento para apurar a verba indenizatória da legislatura anterior, dos vereadores que exerceram o mandato entre 2013 e 2016. O que acontece? Naquela época, os 10 mil reais da verba indenizatória, todos os 10 mil reais, eram de livre nomeação, vamos dizer assim, de livre gasto do parlamentar. Quer dizer, ele não precisava licitar, fazer licitação de parte nenhuma. De 2017 para cá, como a gente viu, 6 mil e 500 reais eram gastos com a publicidade. Esse era o valor que o vereador poderia escolher, a gráfica, escolher a empresa, para fazer o contrato. Na legislatura anterior, além dos 6 mil e 500 reais, outros 3 mil e 500 da verba poderiam ser gastos da forma como que os vereadores quisessem, com combustíveis, com papelaria, com conserto de veículos. E o promotor agora, nesse procedimento que está abrindo, vai investigar todos os parlamentares, ex-parlamentares, que estavam na legislatura anterior e gastaram por aí com posto de combustível, com conserto de veículo e com gráfica também. Vamos ver o que ele disse. Alguns dos vereadores e algumas das empresas investigadas na má impressão, algumas dessas empresas já emitiam notas para esses vereadores que foram investigados e também para outros que não foram investigados por não terem sido reeleitos ou por não terem feito parte daquele corte de 100 mil reais. Então, nós temos uma situação que indica que isso pode ter ocorrido também no mandato de 2013 a 2016. Em razão disso, também foi instaurado um pique específico então para este mandato, 2013 a 2016. Eu determinei a elaboração de uma planilha com base no portal da transparência, com os gastos individualizados de cada vereador e de cada empresa. Lembrando que no mandato de 2013 a 2016 não eram somente despesas com gráficas, uma vez que nesse mandato, no mandato anterior, não havia licitação para nenhuma parte da verba indenizatória. Então, havia a questão de combustível, de veículos e de empresas gráficas. Então, a investigação de 2013 a 2016 vai abranger toda a verba indenizatória. Pois é, muita coisa vai sair por aí debaixo do tapete. É o que a gente espera. Bom, uma segunda notícia na tarde desta terça-feira é que o Ministério Público, a Promotoria do Patrimônio Público Criminal também deu início às investigações sobre denúncias de rachadinha e de funcionários fantasmas. Rachadinha, só para a gente lembrar, é aquele esquema que o vereador contrata um assessor e aí o assessor repassa parte do salário dele ao próprio parlamentar, ao patrão. Funcionários fantasmas, o assessor é contratado, mas não presta os serviços ou não cumpre a carga horária do contrato, etc e tal. Muitas denúncias, nesse sentido, chegaram lá no Ministério Público Estadual. Muitas delas anônimas, inclusive de um funcionário da Câmara, que apontou, segundo o Ministério Público, que o controle do ponto da Câmara é completamente falho e o sistema de abono das faltas dos assessores cabe exclusivamente ao vereador, sem qualquer tipo de justificativa. Diante de todos esses indícios, o Ministério Público também abriu o que é chamado de notícia de fato, Luciana. É um procedimento, no âmbito jurídico do Ministério Público, é um procedimento anterior a esse procedimento de investigação criminal, que é o que foi aberto no caso da verba indenizatória. A notícia de fato, ele vai ser instaurado agora, vai ser aberto, o promotor vai levantar todos os dados de todos os assessores, de todos os vereadores de 2013 para cá. Então, todos os assessores, vamos supor, um vereador que durante quatro anos teve 50 assessores, vamos dizer assim, ele tem direito a 15, eu sei, mas pode ter trocado, ele pode ter substituído, um ter ficado um mês, todos os assessores, de todos os vereadores, ele está solicitando informações à Câmara, porque vai fazer cruzamento de dados, verificar se no mesmo horário esse assessor não estava trabalhando em outro lugar. Então, tudo isso vai ser apurado agora numa nova investigação sobre rachadinha e funcionários fantasmas da Câmara Municipal. Vamos ver. Há um indicativo, há denúncias concretas também de algumas situações, indicando quem seriam alguns funcionários fantasmas, alguns funcionários que teriam que devolver parte dos salários. Mas, em razão disso, nós resolvemos instaurar um procedimento preparatório, uma notícia de fato, em que nós estamos solicitando, junto ao presidente da Câmara, informações sobre todos os vereadores que passaram pela Câmara nos dois últimos mandatos, 2013 a 16 e 17, até a presente data, com todos os funcionários que ocuparam funções na Câmara neste período todo. Nós queremos, com isso, fazer um levantamento de informações em bancos de dados e outros aspectos de investigação, porque nós sabemos que, embora seja uma prática em que há indícios veementes de uma prática que ocorre na Câmara Municipal, nós temos uma situação de que há um grande número de servidores que são efetivamente contratados, cumprem a sua carga horária normalmente, recebem seus salários e não repassam nada aos vereadores. Então, nós precisamos fazer um apanhado geral de informações para que a gente separe. onde há indícios da prática de crimes, essa notícia, de fato, vai ser transformada num PIC, num procedimento investigatório criminal. Onde não houver qualquer indício da prática de crime, essa notícia, de fato, já é arquivada e essa questão já se dá por encerrada. Então, para resumir, Luciana, vamos separar as coisas. Primeira coisa, segunda fase da Operação Má Impressão, outros cinco parlamentares que gastaram menos de R$ 100 mil com a verba indenizatória dessa legislatura. Terceira fase da Operação Má Impressão é todo relativo aos outros vereadores de outros mandatos que também gastaram a verba indenizatória não só com gráficas, mas também com combustíveis, despesas de veículos, etc. E uma outra investigação que começou a nascer agora com a requisição de documentos por parte do setor de recursos humanos da Câmara, a controladoria do Legislativo, é a investigação da Rachadinha e dos funcionários fantasmas. Está sim de denúncia anônima lá no Ministério Público, gente graúda que informou como que funcionava todo o esquema das rachadinhas. Tem muito parlamentar aí, ex-parlamentar, que pode colocar as barbas de molho porque a água está subindo no pescoço, viu? Bom, sobre essa primeira, essa segunda fase da operação envolvendo cinco parlamentares com gasto de menos de R$ 10 mil, de R$ 100 mil, nós procuramos esses vereadores que foram citados, portanto, na investigação do Ministério Público e eu tenho aqui a resposta deles. O vereador Adriano Zago disse que essa investigação já era esperada e que vai prestar todas as informações necessárias. O Wilson Pinheiro informou que vai aguardar a notificação da promotoria e que está tranquilo. O vereador Tiago Fernandes disse que concorda com a investigação da promotoria, que não é nenhuma surpresa para ele e que vai prestar todas as informações. O vereador Tunico disse que já se colocou à disposição do Ministério Público para prestar quaisquer esclarecimentos, inclusive abrindo espontaneamente os seus sigilos bancário e telefônico. A assessoria do vereador, pastor Atila Carvalho, informou que vai aguardar a notificação do Ministério Público para se manifestar. E o presidente da Câmara Municipal, Ronaldo Tanuz, no caso dele, não está sendo investigado, mas eu telefonei para ele para saber sobre essas informações que foram solicitadas pelo Ministério Público à Câmara Municipal, que é o ponto de partida de todas as investigações. Ele disse que essas investigações já eram de conhecimento do Legislativo, o próprio promotor Daniel Marota informou ao Legislativo que ia dar início a essas apurações e que a Câmara vai prestar todas as informações requisitadas. Luciana. Olha, eu só sei dizer que quanto mais mexe, mais fede. Porque quanto mais mexe, mais coisas se descobre. E eu acho lindo esse trabalho realizado pelo Ministério Público, porque a gente merece essa satisfação e mais do que isso, quando a gente fala da Câmara de Vereadores de Uberlândia, dá até uma vergonhinha no coração, né, Cacheta? Aquele negócio da vergonha alheia, a gente fica com vergonha, já foi parar em rede nacional esse escândalo todo, mas a gente tem que pensar agora que essa limpa que está sendo feita é necessária para que a gente conheça direitinho quem nós colocamos lá dentro. Nós, eu digo eleitores, eu não estava presente em um município, nenhum deles recebeu o meu voto, mas enquanto eleitores, é bom que a gente sabe quem é que está lá dentro e quem é quem de fato. Cacheta falou que tem muita gente que pode colocar a barba de molho, eu digo que tem gente que enquanto eu fico com o cabelo arrepiado aqui no Cidade Alerta Minas, tem gente assistindo o programa agora com essas informações trazidas pelo Cacheta que já começou a arrancar os cabelos, principalmente porque achou que nunca ia ser descoberto, achou que nunca ia ser pego, achou que acabou o mandato, não está mais trabalhando, não ia acontecer nada, dá bobeira, dá bobeira para ver o que vai acontecer. A gente vai acompanhar tudo aqui, né Cacheta? Isso mesmo, daqui a pouco no Jornal Paranaíba o resumo dessa história, viu Luciana? Obrigada Cacheta pelas informações, daqui a pouquinho você vai acompanhar então mais detalhes ainda no Jornal Paranaíba com meu amigo Alexandre Leal. Tchau.